Vamos falar de futebol digital. A seleção do RN se destacou na primeira Copa do Nordeste, realizada em plena pandemia. E a TCM participou desse momento histórico da equipe. Tem uma galera representando bem o RN no mundo dos games. A seleção do estado subiu ao pódio virtual na primeira Copa PES do Nordeste, no formato X11. O Rio Grande do Norte, que ficou em terceiro lugar na Copa do Nordeste, no domingo enfrentou a seleção baiana e venceu os dois jogos. A grande campeã foi a seleção cearense, que enfrentou a fortíssima seleção sergipana e venceu os dois jogos. Nesse formato inovador, são 11 jogadores convocados por um único objetivo. Destaque também para a artilharia Potiguar do Campeonato. O artilheiro da competição, o Guto Pés, que é jogador da seleção do Rio Grande do Norte, ele foi artilheiro juntamente com o Fujita, da seleção cearense. E como se não bastasse acompanhar o esporte de perto, a TCM também se inseriu neste mundo que cada vez ganha mais espaço. E estampou no peito o apoio ao time. Faz três anos que a gente está com esse projeto, que é o TCM Games. Criamos esse nome, TCM Games. A gente vem participando junto com esse pessoal de games, de todos os segmentos. Nos aproximamos um pouco mais do pessoal do futebol, junto com o PES e o FIFA. E a gente vem fazendo esse trabalho há três anos. Quando foi agora, nesse momento que a gente está passando, de março para cá, isso potencializou muito. E como a gente fala no futebol, aquela tabelinha que dá certo é prenúncio de golaço. E o apoio da TCM não para, vem mais por aí. Fica aí o nosso abraço, nossos agradecimentos à TCM. E que futuramente a gente possa fazer grandes parcerias com o futebol digital. E que no próximo ano, que terá a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, que a gente possa trazer esses títulos para o nosso estado. E que futuramente a gente possa trazer esses títulos para o nosso estado.